Oi gente, aqui é a Bruna e eu vou fazer pra vocês um vídeo que vocês pediram Eu vou recomendar 5 booktubers gringos que eu adoro e acompanho Todos os 5 que eu vou recomendar são booktubers que eu acompanho fielmente todos os vídeos que eles soltam E no final do vídeo eu vou recomendar mais alguns que vocês talvez queiram, vocês já conheceram esses A primeira e uma das minhas grandes favoritas é a Katrina do Little Book Out Ela é australiana, então ela tem um sotaque maravilhoso E ela tem um gosto sobre o literário muito parecido com o meu Ela também tem um canal de vlogs que eu adoro acompanhar Eu acho ela super cheia de personalidade, sei lá, ela é muito divertida e tem muito carisma Eu acompanho os vídeos dela faz mais de 2 anos agora E eu adoro, super recomendo pra quem tem um gosto parecido com o meu e tal O segundo booktuber que eu acompanho fielmente é a Raelyne do Bad Food and Prongs 07 Ela é do Canadá, mais especificamente da British Columbia, que é perto de Vancouver, onde eu fiz intercâmbio E ela lê muito quadrinho, lê alguns livros bem diferentes Meu gosto é parecido com o dela, mas não tanto quanto a Katrina, por exemplo Ela é bem sarcástica, às vezes parece que ela é meio foda-se esse vídeo Mas eu acho os vídeos dela muito legais e eu também acompanho sem perder um episódio Ela não tem um conteúdo tão diversificado quanto eu acho que a Katrina tem Mas eu gosto muito dela, ela também usa batom vermelho quando ela filma Em seguida eu recomendo uma booktuber que tem um conteúdo bem diferente do normal Que é a Ariel Bissett A Ariel também é do Canadá e ela faz muitos vídeos de discussão com alguns temas bem diferentes mesmo Recentemente ela voltou de intercâmbio, ela tinha que parar de fazer vídeos sobre livros Agora ela voltou e eu tô super feliz Ela tem umas opiniões muito legais, ela fala a book De todos os booktubers que eu vou recomendar, eu acho que a Ariel é o que tem um conteúdo mais diversificado Então se você quer ver um booktuber que não faz só book haul, TBR, monthly reads, reviews, book talk Ela é com certeza o canal pra vocês acompanharem E seguindo o canal que também é bem diferente, mas com um formato diferente de conteúdo É o Epic Reads O Epic Reads é um canal dedicado a livros YA e adolescentes E eles fazem sketches pra leitores Hoje em dia eu acho que eles cresceram o suficiente pra trabalhar com uma editora Eu não entendo muito bem como é que é esse negócio Alguns dos meus vídeos favoritos deles são How to Pronounce Character Names Agora eu tô com uma série de vídeos muito legais que se passam em livrarias Por situações que todo amante viciado em livros passa E são muito, muito divertidos São vídeos super curtinhos de dois minutos que vale muito a pena assistir E por último a Regan do Perus Project, alguns de vocês já devem conhecer Eu adoro os vídeos dela, acho que ela tem um nível de empolgação meio que parecido com o meu Ela lê muita coisa diversificada, desde fantasia, high fantasy, low fantasy Até ficção científica, ela tem muito livro de ficção científica Quadrinhos, contemporâneo, thrillers Eu pego muita recomendação de leituras no canal dela E eu adoro, acho que de todas agora que eu mais tô acompanhando são os vídeos dela Outros booktubers que vale muito a pena conhecer São o Jesse the Reader, Katie Tastic, a Bookutopia e Benjamin of Toms Todos eles são booktubers muito famosos lá fora Cada um tem um estilo diferente Eu, por exemplo, acompanhava muito o Benjamin of Toms Para de acompanhar porque meu gosto começou a divergir muito do dele Todos os links desses 5 booktubers que eu recomendei e desses outros vão estar aqui embaixo na descrição Então não deixem de clicar e acompanhar o conteúdo deles Espero que vocês encontrem também um novo booktuber favorito com essas minhas dicas Deixem aqui embaixo qual é o booktuber que vocês mais gostam Vejo vocês num próximo vídeo Tchau!